Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje a gente vem com o Lidos do mês de... Abril. Oi amores, eu venho aqui no comecinho desse vídeo para poder falar do nosso patrocinador. Estou muito feliz que mais um mês a gente fez parceria com o Cuponomia, tá? Vocês já sabem que eu uso o Cuponomia há mais de um ano. Tá aparecendo para vocês aqui na tela, tá? Eu já tenho R$12,00 para poder juntar mais um pouquinho para poder sacar, tá? E eu vou explicar para vocês como que funciona o Cuponomia, tá? O Cuponomia é uma empresa com parceria com mais de 2 mil lojas, aonde você pode no final da sua compra receber dinheiro de volta, né? Que é o famoso cashback e também eles alertam para a gente quando tem cupom de desconto. E eu tenho certeza que todo mundo aqui ama um cupom de desconto, tá? Quando você tiver R$20,00, como eu falei, você pode sacar o dinheiro e colocar ali na sua conta para você comprar outras coisas, Brasil. O Cuponomia também tem um aplicativo, tá? Tanto na Apple como no iOS, que pode ficar mais fácil para você realizar suas compras. E também tem o estessório Google Chrome, que é o que eu sempre falo, o que eu mais uso, tá? Lembrando que o Cuponomia também tem um Indique e Ganhe, que é o primeiro link que está aqui embaixo, que você já vai começar com R$5,00. Só fazer seu cadastro ali, você já vai começar com R$5,00. E aí toda a sua compra você vai usando o cashback e aí você pode ter o dinheiro de volta, tá? É o primeiro link aqui embaixo, você usando o meu link me ajuda muito, tá? Muito, muito mesmo para mês que vem eles me chamarem de novo. E é isso, queria agradecer o Cuponomia e vamos voltar para o vídeo. Hoje é de leque da pessoa! Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, porque o mês de abril, gente, tem veda e a visualização cai muito. Então curte para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. Escreva aqui embaixo nos comentários qual foi o melhor livro que você leu no mês que passou, tá? E todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo. Se você usar meu link, não muda nada para vocês. Eu recebo uma pequena comissão. Lembrando que eu compro de tudo na Amazon, tá, gente? Produtos de limpeza, sabonete, coisas para cabelo. Então se você puder me ajudar, tudo para mim. Se inscreva no canal também, queria chegar aos 10 mil, né? Vamos ver se a gente vai conseguir até dezembro. E a gente também tem o Catarse, tá? Que é uma forma de você me apoiar. Vocês sabem que eu tenho 6 gatinhos que gastam para um caramba. No momento eu até estou trabalhando fora, mas vai ser por um período muito curto de tempo, tá? Inclusive eu acordei bem cedinho hoje para conseguir gravar para vocês. Nem sequei meu cabelo ainda, porque hoje eu vou trabalhar mais cedo. Mas o que importa é o conteúdo no dia certo. Ah, e é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando no decorrer do vídeo, tá? Eu li 7 livros esse mês. Gente, eu tinha saído, tinha tirado minha roupa, mas eu vim falar que eu esqueci de um livro importantíssimo. Então isso é um disclaimer. No vídeo todo eu falei, eu li 7 livros, eu li 7 livros. Mentira, eu li 8. E o primeiro que eu li, que eu li dia 1º, foi O Acordo. Eu sabia que eu tinha lido esse livro, e eu amei ele, mas eu achei que eu tinha lido mês passado. Entendeu? É isso. A vida da mãe gateira, trabalhadora, youtuber, é isso. Tá O Acordo é da Mari Salles, que eu amei. Inclusive ela é uma seguidora minha. E aí ele conta a história de Skylert. Skylert, ela viveu numa família adotiva, onde as pessoas se preocupavam com ela, mas não era tanto quanto deveria. Ela não se sentia tão completa ali, entendeu? Ela tava acostumada sempre a limpar e ajudar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí Skylert, ela é formada em TI, e aí ela resolve sair de casa, sabe? Tipo, ela, ai, vou arrumar um emprego, vou morar sozinha e tudo mais. E aí acontece muita coisa, ela perde essas pessoas que a adotou, tá? E no dia que um empresário chega lá, ele era muito amigo desse pai, tio, irmão dela, que ajudou muito, tá? Ela, ele fala, ah, eu gostava muito dele, por que que você não aceita trabalhar na minha empresa, na sua área, como, né, na área de TI e tudo mais. E ela fica, hum, hum, ela só não sabia que, quando ela chegasse lá, o seu professor, sabe o nome dele? Vou deixar escrito aqui. E estar lá, Brasil, e ele, eu a odiava, por que? Ela, ele tinha um fetichinho por ela, entendeu? E ele gosta de coisas diferentes, gosta de ser uma... Ele gosta de um nível, assim, de tipo... Ele comanda, e ele gosta de ficar com as suas alunas, com termos e tudo mais, mas ela é diferente, né, Brasil? A gente sabe aquela coisa, assim, do seu outro se apaixonando pela aluna virgem. É tipo isso. Eu não vejo problema nenhum, tá? É... Com livros com protagonistas virgens, eu sei que tem um pessoal que não curte muito, falando da endeusação, da virgidade, mas, enfim... Hum... Tem, enfim, outras questões em relação a isso. Então, eu gostei muito, é, é um dos livros mais hot que eu li, gostei. 4, 3, 2, 6, né, Brasil? E agora a gente vai ir para os últimos livros que eu li, para os próximos. Enfim, me desculpa a disserida. O que eu achei que foi incrível. Esse mês que vai entrando, é... Eu vou fazer minha tibiar hoje, vai sair o próximo vídeo, e vocês vão ver que esse vai me ativiar diferentona. Então, eu também fiquei esperando, tá? O primeiro livro que eu vou falar pra vocês, tem, inclusive, resenha no canal, porque foi um livro que eu recebi, não é uma publi, mas eu recebi da editora Faro Editorial, tá? Que é Imperfeitos. Eu tenho esse livro em inglês, e no vídeo, eu mostro com detalhes as diferenças das edições, vlog e resenha, e o que que eu achei, tá? Eu dei 4 estrelas e meia, eu vou dar, assim, falando bem por cima, e aí, eu até notei o nome da protagonista, que vocês sabem que eu esqueço, né? A Olive, ela tem sua irmã gêmea que vai casar, tá? Estão ali preparando para o casamento da irmã dela. Só que aí, foi um banquete, assim, uma comida de frutos e mar, e ela e o irmão do noivo não comem, então foram os únicos que não comeram. Porém, meu Brasil, a comida estava infestada, e todo mundo que estava no casamento passou mal durante a festa. Para não perder a lua de mel, né, que os noivos tinham ganhado, a Olive mais o Eitan vão para o Havaí, mesmo se odiando. E é um anime estilo lovers, lá na resenha vocês vão saber tudo, eu amei esse livro, ele tem na faixa de R$33, R$30, e assim, ó, tudo, tudo para todos, entendeu? Amei muito, muito mesmo. O próximo livro que eu vou falar para vocês é Má Conduta, e tivemos dois livros cinco estrelas nesse mês, tá? Que eu achei que foi muito bom. Esse livro tem um vlog de resenha especial com a Ea Literária, e vocês sabem que a Ea é culta, entendeu? Estuda ali sobre literatura gótica, gosta de ler clássicos e tal, ela também leu, já leu alguns hotes, e aí a gente estava conversando e eu falei, ah, minha, vamos gravar um vlog e tal, e ela também leu, então ela aparece no vlog, mesmo ela estando bem longe, e a gente discute, tá? Aqui, esse primeiro anime, isso é um livro mais dos oito escrito por uma das minhas escritoras favoritas, né, internacionais, que é a Penelope Douglas, tá? E a Má Conduta conta a história de Elston, também, como eu falei mais cedo, como tem esse vlog de resenha, eu vou deixar linkado aqui, se vocês quiserem detalhes e detalhes, tá? Elston era uma ex-jogadora de tênis, tá? Quando muito jovem, e aí aconteceu uma tragédia na sua vida, que os seus pais morreram e ela largou tudo, e se mudou com o seu irmão mais velho, pra uma cidadezinha, pra poder fazer faculdade, enfim, e aí ela é professora, mas aí ela está em uma escola muito de alto nível, que só tem pessoas importantes, celebrities e tal, e ela começa a se apaixonar pelo pai do seu aluno. E é muito legal. Eu a adorei, eu a adorei, eu a adorei. É isso, mais os oito, tem cenas host e tudo mais, tá? E tem um plot, como todos os livros, da Penelope Douglas, você fica, Brasil? O que é isso? Tá? O terceiro livro é Encanto Cruel, que eu dei, infelizmente, três estrelas e meias, mas às vezes eu fico pensando em dar menos, tá? Mas como é um livro nacional, da Carinha e Vidal, eu fico com dó, tá? Vamos lá pra história desse livro. Eu fiquei um pouco decepcionada, tem vlog de leitura dele também, onde eu falo de outro livro que eu li, que eu gostei muito, tá? Mas vamos lá, tá? Encanto Cruel conta a história da Luana. A Luana, ela morava ali na sua... na sua tribo, morava ali, enfim, com o pessoal numa cidade pequenininha, e lá no mundo dela existiam vampiros e lobisomens, tá? Lá era um lugar muito eletista, onde apenas os homens se transformavam em lobisomens, aí tinha o dia deles foram far... Ai, péssimo. Tinha uns dias ali, né, que eles entraram, tipo, num cio, onde que eles eram obrigados a casalar com as outras pessoas, enfim. E aí ela consegue ver essa cerimônia, tá? No outro dia seria o dia que ela se tornaria mulher, que ela completaria 18 anos. Mas aí, Brasil, ela vai ser a primeira mulher a se tornar uma lobisomla. real, assim, de se transformar. E é uma novidade pra todo mundo, tá? E aí acontece uma coisa que... quem vai se apaixonar por ela é o mocinho do mal. Não é o mocinho, né? É um vilão. Ao invés da pessoa que ela queria que se apaixonasse por ela. É uma loucura. Mas eu achei o enredo fraco, não achei tanta construção de personagens como eu vejo nos vídeos da Karina Vidal. Eu esperava muito e eu recebi pouco, sabe? Essa foi a verdade, enfim. Ó, o próximo livro que eu li também foi o e-book, tá aparecendo a capa pra vocês, que é a reedição do cowboy. Eu dei quatro estrelas. E esse livro eu amei, tá? Vamos começar primeiramente falando que eu já tinha que ter lido esse livro antes de ter lido a reedição da professora que eu li mês passado. Mas eu me confundi, tá? A reedição da professora é um spin-off que vem depois da reedição do cowboy. Mas, né, Jess? Vocês sabem. Tô vendo que o meu gato vai derrubar a minha luz. Eu tô vendo que ele tá com uma barata, Brasil. Ai. Enfim, tá? Aqui a gente vai saber na história do Dylan. Dylan é irmão da professora do livro passado. E ele é um viúvo de gêmeas, tá? E aí ele trabalha ali na fazenda do pai. E ele tá vivendo pra poder cuidar das suas filhas. E aí, ele tem funcionários bem antigos, enfim, da época que o pai dele ainda era vivo. E esses funcionários falaram, olha, minha filha Jolie tá vindo, tem muito tempo que ela não veio pra cá. Eu queria te agradecer porque eu paga dos estudos dela. hoje ela é formada, a maior idade. O Jolie tem 20 e poucos anos, tá? E aí ela vai. E ele, quando ela chega, ele não se lembra dela ser tão linda como ela é, entendeu? E ela é só perto de mim. Ela gosta de transar com os caras tudo, sem compromisso, é um passulo livre. E o Dylan já é diferente. Já é um cara, assim, romântico, que gosta de sair pra adeus, que gosta de sair pra jantar e tudo mais. E aí eles vão se envolver e é ótimo as 18, como vocês podem perceber. E eu gostei muito, muito, muito. Tá? Agora o único favoritado desse mês, águas frescas para as flores, tá? Da autora Valéria Perim. Esse livro veio pela Intrínsecos. E por causa de livros assim, eu fico com vontade de reassinar a Intrínsecos, tá? Esse livro foi um dos que eu mais demorei pra ler, apenas pelo fato de eu estar trabalhando, tá? Aqui a gente vai saber na história da Violet. Violet. Que mulher é essa, tá? Ela, desde cedo, foi criada no orfanato, tá? E aí ela vivia de família colhedora, família colhedora por poucos tempos, ela foi muito humilhada, ela, enfim, não teve o carinho que ela deveria ter tido. E aí, desde muito nova, ela mentiu pra poder começar a trabalhar e ter sua vida. Então, antes dos 18 anos, ela já trabalhava num bar. E aí ela conheceu o marido dela, que eu não anotei o nome do marido dela aqui, eu só anotei o nome da Violet. Porque, na verdade, ela é a protagonista principal e as outras coisas vão interlaçando na vida dela, tá? É... Pierre, será que era o nome dele? Não me lembro. E aí, eles se apaixonam e ficam juntos. Mas, esse livro tem tantos emaranhados, tanta crítica social, tanta tristeza, tanta falta de solidariedade... Soloriedade... Solor... Vocês entenderam o que eu quis falar. E mostra o erro humano, saca? Tipo... Ai, como que eu vou poder explicar esse livro, gente? Que é muito favoritado. Um dia, depois de muito, muito, muito tempo, Violet está lá na sua vida... Corriqueira, entendeu? Ela cuida de um cemitério com 40 e poucos anos ali. E aí, chega um policial querendo saber sobre um... Enfim... Sobre um homem que tinha sido enterrado ali no cemitério da Violet, tá? E aí, ele fala que ele não conhece o homem, mas que a mãe quis que as suas cinzas ficassem lá. E aí, a vida desse policial vai entrelaçar com a Violet. Ela vai descobrir coisas do passado dela. Vai descobrir sobre a vida da mãe do Gabriel. Lembrei o nome do policial? É Gabriel. A vida do Gabriel. Vai se abrir a enorme amores. A gente vai descobrir toda a problematização que fez com a Violet. Tem passado por tudo que ela passou. Ah, gente, tem blog de leitura também. E eu amo, 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 amo esse livro. Meu Deus, foi um dos melhores livros. Eu acho que Se Brincar é um dos melhores livros que eu li esse ano, tá? O sexto livro foi o e-book, o livro da Kel Costa, que é a garota deles. Vamos começar falando que esse livro é sobre poliamor, de um relacionamento de uma menina e do seu melhor amigo, que é gay, e com seu namorado, entendeu? Eu comecei a ler esse livro... Gente, esse cachorro... Eu comecei a ler esse livro com medo daquela coisa ali, de ficar feio, entendeu? Do cara que era gay, não sendo mais gay, de tipo... Ai, não sei. Eu adoro a Kel Costa, mas como era um tema, assim, um pouco... Que poderia dar problema, eu fiquei meio assim, tá? A Cameron sempre, 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 sempre sofreu bullying, tá? Pelo excesso de peso dela. E aí, ela usava óculos e tal, até que um dia, quando ela era bem pequena, ela tinha um derrubado dela da príncia da bicicleta, quando o Noah, que era um rapaz bem mais velho do que ela, ela ainda era criança, ajudou ela, e ele era o novo vizinho dela, tá? Depois desses acontecimentos, eles se tornaram melhores amigos. E aí, quando ela tinha, tipo, quase 18 anos, ela descobre que o Noah era gay, tá? E aí, todo o sentimento, todo o romantismo que ela tinha dentro dela, ela teve meio que... tentar esquecer e viver a vida dela. Se passaram muitos anos, e a nossa protagonista Cameron trabalhava numa revista lá, e ela foi demitida, e aí o Noah chama ela pra poder namorar com ele, tá? Pra ela poupar gastos e tudo mais. Eles se amavam muito, eram muitos próximos. Mas o Noah era gay. Até que, Noah começa a namorar um cara que é bissexual. E tem um crush enorme na Cameron. Enorme, enorme, enorme. E aí, Brasil, ele começa a colocar umas pitadinhas assim, ah, mas seria tão legal. Ele já, esse namorado do Noah, já era acostumado a ficar com, ter relacionamento com várias pessoas, enfim. E aí, ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que... o Noah e a Cameron se beijaram pela primeira vez, e o Noah percebeu que tava gostando muito daquilo, que ele amava muito ela. e foi muito legal. Os pais deles eram super... Nossa, foi por um fio. Os pais deles eram super protetores, assim, e também homofóbicos. E aí, eles têm que, né, lutar contra a sociedade. É, porque eles são um trisal, mas eu gostei muito. Como eu falei, dei quatro estrelas, tá? Peço desculpa pelos latidos dos cachorros. no fundo, gente, mas daqui a pouco tem que trabalhar, ainda tem que gravar outro vídeo. Ai, o último livro que eu li, tá? É o livro do Catarse, que é Príncipe Drácula, é o segundo livro de uma série, então eu vou falar bem por cima. No primeiro livro, Andy Rose não prometeu nada e cumpriu tudo. E nesse livro também. Aqui, ela vai pra uma academia na Transilvânia, na Romênia, eu acho que é Romênia, não é Transilvânia? Enfim. tentar uma vaga pro curso Medicina Florense com o Thomas, tá? O seu amigo barra a paixão. E aí, chegando lá, acontecem vários mistérios. A gente sabe que a Transilvânia é o lugar ali dos escudos de Drácula, o empalador também. E aí, começam a acontecer assassinatos estranhos, tá? Com relação a ninguém ter sangue no corpo, com a pessoa empalada e muitas coisas estranhas. Andy Rose, a gente sabe que é uma mulher forte, foda, e quer saber o que tá acontecendo, ela vai atrás. Sim, e... Porque, sim, e... E aí, desenvolve todo o romance e mistério desse livro. Lembrando que tem romance, mas ele é muito segundo plano, mesmo assim, as migalhas são tudo. As migalhas são tudo. mocinha muito acima da época que ela tá vivendo, lembrando que aqui tá nos anos 1888, onde as mulheres nunca poderiam estudar cadáveres e abri-los e, enfim, estudar medicina florence. E aí, ela encontra também, o seu amor com o Thomas, porque o Thomas acredita nela e também é super estudioso e inteligente e ele vê as qualidades dela. E é isso, gente. E é isso. Que loucura foi esse vídeo com a luz quase caindo, gatos brincando com barata, cachorros latindo no fundo, mas a gente segue. Queria agradecer por você ter ficado até aqui. Obrigada, pessoal do Catarse, que tá passando o nome aqui. Um beijo e tchau!